Mas fez agora mais uma vítima mortal, Jacob Stevens, de 13 anos, que morreu de overdose depois de ter ingerido o Benadryl, um medicamento usado para as alergias. O objetivo do desafio era tomar vários comprimidos até ter alucinações. Stevens, que estava em casa, tomou seis vezes mais do que a dose recomendada. A tentativa de reproduzir o desafio do TikTok foi filmada pelos amigos, que também captaram as convulsões. O adolescente norte-americano ainda foi levado para o hospital, onde ficou ligado a um ventilador. Acabou por morrer seis dias depois e agora os familiares alertam para os perigos da internet. A notícia correu mundo e a família abraçou uma missão. Conseguir que seja criada uma lei que impeça as crianças de comprar este tipo de medicamentos. Querem evitar que outras crianças morram, tal como já aconteceu em 2020 com Chloe Phillips, de 15 anos, que também perdeu a vida após fazer o mesmo desafio.